Antes de começar a falar sobre o modelo 3D da Brasília House, eu quero falar que eu estou trabalhando aqui com dois monitores, tá? Então, algumas abas estão abertas aqui no meu monitor direito e eu irei trazer da direita para a esquerda e explicar o que está sendo feito, tá? Sugiro que todos trabalhem com dois monitores, é uma forma de agilizar e muito o processo de produção da tua imagem. Na Brasília House, esse modelo foi feito seguindo uma técnica da modelagem construtiva. O que é modelagem construtiva? É você encarar o teu modelo como se você estivesse realmente fazendo, produzindo ele de forma real, tá? Se eu vou fazer aqui uma peça aqui de alvenaria, de concreto, o que for que seja, eu tenho que me preocupar em eliminar as quinas vivas. Essas quinas vivas acabam matando muitas imagens, deixando muito duro. Quando você vai lá, você ilumina, fica aquela cena meio durona e você não sabe o que é, porque pode ser que tenha muita quina viva atrapalhando o teu produto. Então, se tu se preocupa em tirar essas quinas das paredes, essas quinas das madeiras, qualquer outra coisinha ali que tenha uma importância para a tua cena, vale a pena você dar uma chanfrada nessas quinas, para dar uma suavidade, tanto na alvenaria, você pode ver que a gente também deu uma chanfrada aqui nos brizes, a gente também deu uma chanfrada nessa mesa que estava aqui logo em primeiro plano, você vê que ela não é aquela quina durona, ela tem um chanfrozinho aqui, uma coisa mais filetada. Outro ponto da arquitetura construtiva é a forma de encarar, no caso, esse brise. Esse brise não é apenas um objeto inteiro estrudado, você só não criou aqui essa área aqui, essa peça inteira e estrudou, não. A gente tem aqui uma peça de madeira que é linkada com outra, temos vários elementos verticais que causam uma emenda aqui, no caso, uma união aqui entre as peças e isso te dá uma realidade muito grande quando você vai gerar a tua imagem em alta resolução. Podemos ver aqui a esquadria também, a preocupação da esquadria em fazer literalmente como é uma esquadria de verdade, com uma peça de alumínio, com um elemento que segura o vidro, só não tem aqui o silicone para segurar o vidro, mas é uma peça bem detalhada que vale a pena ser explorada. O deck de madeira, a gente fez uma opção de usar o Floor Generator, que ele cria uma variação interessante na hora de você criar um piso. Você pode fazer um piso de porcelanato de cerâmica e criar essa variação de altura, criar variação de formato. Então, essa irregularidade aqui nessa peça te dá uma realidade diferente se você estivesse tentando fazer isso na mão mesmo. Logicamente, a gente poderia fazer isso na textura sem problema nenhum. Então, usamos o Floor Generator apenas como uma opção, é um pluginzinho que você instala no Max, e como esse deck está ali em primeiro plano, a gente optou por fazer esse deck modelado. O modelo como um todo da Branzilla House, a gente pode ver que ele é bastante rico em detalhes. A gente consegue depois criar várias câmeras aqui, gerar imagens de qualquer ângulo, porque ele comporta isso. A gente já fez pensando nisso. Se eu quiser fazer uma imagem aqui interna, eu tenho qualidade de modelo para isso. Eu tenho imagens também de outro ângulo, porque normalmente a gente acaba modelando aquilo que vai aparecer. Mas nesse caso, como foi feito um modelo específico para esse tutorial, a gente se preocupou em criar um modelo mais completo. Ok? Então, vamos se preocupar em modelar os seus objetos encarando a forma real como ele se comporta, como ele é construído, como ele é produzido na forma real. E vamos trabalhar o Low Poly quando for necessário, e o High Poly quando também for necessário. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Deixar. Fim. Vamos lá.